Alô, alô, gravando, gravando o som, gravando, gravando pro youtuber, olha, fazendo propaganda pro meu canal, no próprio youtuber, assina aí o sininho embaixo, assina o sininho, embaixo está escrito aí, ó, Ângelo Cristão, só se inscrever, é, eu entrei aqui pra isso, pra você se inscrever no meu canal, inscreva no meu canal Ângelo Cristão, são 77 vídeos, vídeos maravilhosos, vídeos que só falam do evangelho, da palavra de Deus, 40 vídeos são meus, que eu falo da palavra de Deus, falo coisas lindas que você vai amar, então não se inscreva, é, abaixo, é, clique em inscrever-se e adiciona o sininho e participe do nosso canal, muito obrigado, até a próxima.